Beleza, vamos lá, estamos jogando aqui em casa, estádio que me parece bem cheio E muitos de vocês vão falar, ah, por que você não trocou apenas algumas peças que estavam mais cansadas Eu sei que muitos vão falar isso, mas o meu estilo de jogar é assim, eu gosto de ter dois times Sempre eu gosto de fazer dois times, pois tem, velho, mais pra frente vamos disputar a Copa da Itália Vamos disputar o campeonato italiano, aí vai ter Champions, aí vai ter umas outras Copas Então são vários campeonatos, precisamos de dois times, tá? Então eu gosto de ter um time A forte e um time B forte e entrelaçar entre os jogos Você precisa jogar um jogo mais fraco em casa, então tem como testar o time B E claro, muitos desses jogadores que jogam no time B podem subir pro time A Mas pra isso eu preciso ver eles jogando, então por isso que eu faço isso aí também, esse rodízio, tá? Então bora lá, mano, para o jogo Tá vendo a Verona, aqui tá no Poulos Gomes, segura Zuculine Olha, olha o Árabe, olha o Árabe Ele cruza bem, cabeceou pro gol GOOOOOOOL É do Nerona E que golaço, mano Que cabeceada, velho, forte ali Foi o Cristalopoulos, será? Lázaros Não sei se é Lázaros ou Cristalopoulos Foi, o Cristalopoulos Que belo gol e belo cruzamento do Árabe, hein? Esse Rayman eu contratei, fui lá na Arábia buscar o cara Velho, os jogos que ele fez, ele jogou muito bem Esse daqui, os primeiros minutos já deixou na cabeça do Cristalopoulos ali Então o cara alto, né? Boa, sai bem o goleiro Falta no goleiro ali, mano Falta no goleiro Lá vem o Verona de novo Lá vem o Árabe, lá vem o Árabe Ele vai pra cima Ele tira bem Pode mandar pra trás Olha o toque, olha o chute E tira a zaga Olha o Árabe aí, mano Esse Rayman tá jogando demais, velho Demais Realmente foi a zaga que tirou Mano, esse time B Tudo bem que o adversário é uma porcaria, né? Mas o cara tá jogando com personalidade, velho Cruzamento, velho, a defesa do goleiro A torcida aplaude A torcida gosta muito do que está vendo Vamos lá, mais um escanteio muito aberto agora Passa por todo mundo Sai pela linha lateral 1x0 para o Verona Vocês também pediram pra chutar mais de fora Mas, mano, é complicado, velho Tá bem complicado achar espaço Esses times estão jogando muito fechados, velho É, tudo retranca Vamos lá, Rayman Guns Tirou bem, Guns Tirou o Guns Pode chutar daí Que golaço Que golaço do Guns Caraca, velho Eu nem gritei gol porque eu não tava preparado Que golaço Eu pensei que a bola ia lá na China, mano Mas não, ela subiu muito Mas ela caiu muito rápido Que golaço do Guns, mano Que golaço do Guns, mano Caraca Olha lá, Rayman Tocou Guns tirou Chutou dentro da área ali, ó Que golaço, mano 2x0 para os caras Caraca, mano Golaço, velho 2x0 para o Benevento Bora lá Benevento, né Olha o Rayman Olha o Rayman Aí, mano Caraca, esse Esse árabe joga muito Eu paguei o quê? 200 mil dólares nele Foi baratíssimo Opa Quebraram ali, hein, mano Quebraram o Gomes, eu acho Foi bom, hein Foi bom o lançamento Foi um ótimo lançamento Ai, caraca Que deu ruim ali depois Mas foi um lançamento ótimo, velho Eu gosto de fazer lançamentos Mas toma cuidado agora Toma cuidado agora Tranquilo Esses juízes do FIFA São cuzões demais Onde eles terminam o jogo, velho Eu não vou reclamar Porque foi a favor Se fosse contra Caraca, eu ia xingar demais, mano Não se acaba o jogo assim, né É muita sacanagem Bom, o Verona 2 Guns e o Cristiano Poulos Benevento 0 Bora lá para o segundo tempo Valeu os caras Tem que tirar, tem que tirar Não pode deixar cruzar Tirou, tirou, tirou Boa, atira de ombro Isso mesmo O Curino tirou de ombro ali Valeu os caras de novo Boa defesa Temos o goleiro reserva, hein Esse Coppola Tá indo bem por enquanto Não foi uma bola muito fácil, não Foi no cantinho Foi buscar o Coppola Isso aí, cara Vamos ver como você sai do gol agora Nem precisou, né Gira de qualquer jeito Uma vez de novo Belo lançamento Quem sobe Boa, defesa do goleiro De novo De novo Coppola Belo goleiro Belo goleiro Não tinha testado ele ainda Tinha testado só o Nikolas Então o Nikolas já caiu para terceiro goleiro Olha o polonês Troca para o lado Guns Guns vai para cima Pode mandar para o meio Pode mandar Cristiano Poulos Olha o chute Chega bem a zaga Demorei um pouquinho Para tocar Porque eu não conseguia antes Quando chegou Já estava com a marcação em cima Vamos lá Vamos lá para o escanteio Cristiano Poulos No escanteio Cobrou bem Tira a zaga Mais Verona Mais Verona Cristiano Poulos de novo Vai tentar o cruzamento Cruzou Cruzou bem Tira de novo a zaga Deus tenta completar Não consegue Sobe para Cristiano Poulos de novo Vai tentar cruzar de novo Ele dá um corte Ele segura A bola não saiu A bola não saiu Lá vai mais o cruzamento Gomes tenta subir Tira a zaga Pode chutar daí Viviane chuta Bate na zaga Tira de qualquer jeito E está jogando Pressãozinha do Verona Eles querem mais um Olha o toque Olha o passe Olha o chute Defende o goleiro Sobrantão impedido Dava impedido E vamos mexer Vamos mexer no time Estava mesmo né Nossa pouca coisa Nossa muita pouca coisa Sobrou Não pode deixar cruzar Não pode deixar cruzar Boa Isso aí Não pode deixar cruzar Bola aérea É o nosso Grande defeito Ah juiz É corpo O cara ficou puto Quando bandeira Quer apitar a porra do jogo Foi somente corpo O cara encostou Com um ombro no outro E é falta Falta perigosíssima ainda Vamos chutar direto Dificilmente vai chutar Mas perto aqui na área Quem sobe Quem sobe Quem sobe Opa Não tem impedimento não Não tem impedimento Esse jogo não Mano Aí gol dos caras Del Falco Pra mim Tá impedido Ela não vai mostrar de lado Nem ferrando né Na primeira não Mas na segunda Tá impedido hein mano Esse cara Tava impedido Mas beleza Vambora 2 a 1 Perigoso hein 84 minutos Tocar a bola agora Tocar a bola Fazer o jogo correr O tempo correr Principalmente o tempo correr Canchete Calma Calma Vamos segurar a bola Vamos segurar a bola De novo você Errou o passe Mano Ai não Agora ferrou Agora ferrou Porra Defesa do goleiro Tem que tirar daí Tem que tirar daí Tinha certeza mano Eu tinha certeza Que ia acontecer isso Velho Que besteira hein mano Caraca 2 a 0 Como é o futebol O último jogo Também estava 2 a 0 Mas pra eles Conseguimos virar Eu acho que eles Não vão virar Nesse jogo Mas porra Que merda hein mano 3 pontos garantidos Os caras só tinham perdido Até agora Ai ó Mas ai Os passos Começam a dar errado Tem falta não né Não tem falta Do meu lado né Caraca O juiz também Maldito hein velho Eu ainda acho Aquele gol Dos caras Estava impedido Mas não adianta Reclamar agora 2 a 2 Tudo igual Perdemos aí 2 pontos No finalzinho né mano Tudo bem Pode falar O time reserva É o time reserva Mas o time reserva Está jogando muito Primeiro tempo Seu tempo deu aquela Cochilada Que é normal Do time que está ganhando 2 a 0 Que não pode acontecer Vamos ter que corrigir isso É claro Para que isso não aconteça mais Mas bom galera Então é isso Vamos ficando por aqui Dê like Eu favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso você é inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais